Amigas e amigos de Alexânia, o mundo tem sentido na pele os efeitos decorrentes da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Desse modo, o Brasil, os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.570 municípios do Brasil, exente de Alexânia, também estão sentindo na pele a forte crise financeira ocasionada por esse novo vírus. Então, eu aproveito a ocasião para desmentir alguns boatos que têm circulado aí na cidade de modo especial no meio dos servidores públicos para dizer o seguinte, nós até o mês de março pagamos em dia, cumprimos com a nossa obrigação todas as folhas de pagamento e nós fizemos e continuaremos fazendo um esforço extraordinário para continuar cumprindo tanto a folha dos ativos como a folha dos inativos. Então, eu aproveito a ocasião para me dirigir àqueles contratados do Processo Seletivo Simplificado 01-2017 que, no caso, são os professores e auxiliares de alimentação. Em que pese a legislação me permitir que eu fizesse a suspensão temporária do contrato de vocês, preocupado com o fato de vocês serem os mantenedores das suas famílias e preocupado também em fomentar o comércio local, nós, além de pagarmos a folha dos servidores, a gente vai continuar com o contrato de vocês, porque nós entendemos que é uma medida justa, necessária e até humanitária e é uma forma de nós mantermos viva e aquecida ainda a economia do município de Alexânia. Eu peço que não desanimem, não entrem em pânico. Eu sei que é um momento sério, que demanda cuidado de todos nós, mas eu tenho muita esperança e que muito em breve isso tudo vai passar. E aproveito a ocasião para dizer mais duas coisas. A primeira é dar as condolências para aquelas pessoas que perderam entes queridos por conta dessa pandemia e também para parabenizar, de modo especial, todos os profissionais do município de Alexânia que estão trabalhando, seja no serviço público essencial, de modo muito especial e com muito carinho, toda a equipe da Secretaria de Saúde, pois o trabalho de vocês está sendo feito com muito amor, com muito carinho e podem ter certeza que Deus estará abençoando a todos nós. Um forte abraço, tenham todos um excelente feriado de Páscoa e que Jesus Cristo ressuscitado possa trazer muitas bênçãos para todos nós, as nossas famílias e a nossa cidade.